Eu vou vazar, Toxplay, na moral. Tem cima da casa. Ah, vai se fudendo, não deu ruim. Dá pra ir, Tox, vai. Vem, vem, a mina é minha, pode subir. Eles vão subir seco na minha mina aí, ó. Bora ficar aqui pra cima. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. São quantos? Entrou na... Oxe, o que que tá fazendo aí? Oxe! Ganado vem em mim, mano. Ah, morreu dois na mina, quase. Boa, boa, boa. Vai subir mais um, vai subir mais um. Ah, não, velho. Que merda, sai demais, velho. Ainda derrubei o outro, mano. Era pra eu ter saído finalizando essa desgraça.